A linha nas mãos da Selma vai virar uma manta. Mais do que um hobby, é uma terapia para ela. Já virou um ritual. Todos os dias, antes de deitar, a servidora pública faz crochê até ficar com sono. Eu sou uma paciente alérgica, a vida toda dormi muito bem, mas com alergia eu tive que enfrentar alguns problemas, né? E fui fazendo o tratamento e tal, então para dormir, eu continuo fazendo crochê, que eu sempre gostei, fico estudando, vendo, lendo. Não é só a Selma que enfrenta dificuldades para dormir. Os brasileiros estão entre os que menos dormem no mundo. Durmo tarde e acordo muito cedo e é muito fácil me tirar da concentração para o sono. Então eu tenho um sono muito frágil. E qualquer barulho, notificação de celular, se alguém conversa perto, eu já desperto. Nós nunca dormimos tão mal. Segundo uma pesquisa do Instituto do Sono de São Paulo, o brasileiro dorme em média uma hora e meia a menos do que há 20 anos. São cerca de 6 horas e 30 minutos de sono por noite. Bem menos do que a gente gostaria. Eu durmo umas 6 horas por causa do excesso de trabalho e pela falta de organização pessoal. A gente queria dormir umas 8, umas 9, quanto possível. No final de semana, talvez um meio-dia dormindo. O sono é essencial para a saúde. É o momento em que o corpo e a mente descansam. É hora de relaxar os músculos, restaurar a energia e a memória. Uma boa noite de sono tem efeito direto na qualidade de vida. Os trabalhos mostrando qualidade de sono, que é em torno de 8 horas de sono. 8 horas de sono é diferente de deitar 8 horas. Porque você tem um intervalo que você vai deitar até entrar no sono. Você tem um intervalo da manhã que a claridade já ficou grande demais. Seu sono está muito prejudicado. Você está um pouco... está dormindo, mas está muito superficializado. Noites mal dormidas podem trazer graves consequências para o organismo. Afetam o humor, o metabolismo e até a longevidade. Uma noite mal dormida ou várias noites mal dormidas vão acarretando, inclusive, o próprio ganho de peso. Que parece que não tem nada a ver. Tem muito hormônio que está envolvido com o processo de recuperação do sono. Então, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio envolvido com estresse. Ele precisa ser liberado à noite. Se a noite é mal dormida, se é encurtada, muda o hormônio do estresse. De manhã a pessoa está com mais irritabilidade, mais lenta. Uma sonolência de dia, independente só do... não do encurtamento do sono, mas por causa do cortisol, que também dá sonolência de dia. Então, se ela muda a perspectiva do dia completamente. Muita gente até dorme bastante, mas não tem qualidade de sono. Não acorda várias vezes, não consegue voltar a dormir. As noites são agitadas. E o grande vilão que faz isso acontecer é esse aparelhinho aqui. Ficar mexendo no celular na hora de dormir são coisas que são muito vibrantes e estimulantes. Você lê uma frase, te causa um sentimento. Seja bom ou ruim, mas assim, você está gerando turbilhões. Então, o certo é deixar o celular em modo silencioso, para ele não ficar apitando e você querer olhar lá o que é aquilo. Deixar ele quieto lá carregando, com o horário de acordar no outro dia de manhã, mas não ficar mexendo no celular. Então, quem busca uma boa noite de sono tem que deixar o celular de lado, relaxar e apagar as luzes. Eu gosto muito de celular, olhar, ficar vendo tudo, as receitas, tudo. Ficar vendo a faculdade que eu estudava há 30 anos atrás. Eu entro no site da faculdade o tempo todo e fico recordando o meu tempo de estudante. Mas é hora de dormir? É hora de dormir. Não tem jeito. Aí, adeus celular. Adeus celular. E aí, adeus celular.